boa noite pessoal hoje vamos ter um dia bem legal aqui uma noite vamos falar sobre governança e compliance e o mag e será um prazer enorme poder contar com a presença de vocês aí contar hoje com a Cassandra Cassandra é gerente jurídica de compliance da Irani e vai estar trabalhando com a gente aqui nossa convidada já chegou muito bem vamos introduzir a Cassandra Olá pessoal seja todos bem-vindos Trisardo Léo Cassandra tudo bom Cassandra Oi Léo boa noite tudo bem Cassandra tudo bem você Cassandra nossa diretora jurídica no movimento catarinense de excelência dia movimento aí bastante interessante nós vamos poder bater um papo hoje sobre ele vários colegas aí já entrando na nossa live Cassandra nosso bate-papo de hoje então é sobre governança e compliance com o mag e como é que a gente efetivamente aplica esses conceitos né do modelo de excelência segurança e gestão nas nossas organizações em especial na celulose Irani então seja muito bem-vinda Cassandra queria que você se apresentasse aí para o nosso público já tá crescendo rapidamente aí é hoje também vamos ter o prazer de poder contar na nossa plateia com a secretária Nayara que é a secretária de integridade e governança do governo do estado também tá nos acompanhando vamos fazer Nayara um bate-papo também com você aí qualquer dia desse a respeito desse tema que é muito caro né governança e compliance dentro do nosso modelo de excelência em gestão então eu queria que você se apresentasse Cassandra depois a gente começa a nossa fala aí sobre esses temas importantes legal boa noite Léo obrigada pelo convite para a gente poder bater esse papo aqui um papo descontraído do como eu divulguei nas minhas redes meu nome é Cassandra eu tô na irani papel embalagem desde 2007 eu entrei na empresa como advogada júnior e hoje eu ocupo a função de gerente jurídica e de compliance gerente jurídica eu já tô um pouco mais tempo desde 2013 e esse ano eu eu acabei assumindo também né incorporando aí a área de compliance em decorrência de alguns trabalhos que a gente vem realizando na empresa com a ação a código de conduta ética programa de integridade eu sou esposa do Thiago sou mãe da Pietra tem quase cinco anos mãe do Lucas que tem dois anos então eu divido aí as minhas atividades lá com a função de mãe e esposa também legal então é essa é a vida da gente né e ainda tem tempo para o movimento catarinense de excelência que você também é uma voluntária assim como eu sou diretor técnico do movimento catarinense de excelência você também é nossa diretora jurídica aqui nesse mandato e a gente tem que conciliar a nossa vida profissional com a pessoal né mas eu penso eu sempre falo que fica muito fácil quando a gente tem propósito parecidos né na empresa que eu trabalho a fiesc nós também aplicamos o modelo aplicamos esses conceitos é de governança e compliance e na vida a gente também traz essas coisas para a vida da gente né e como é que é trabalhar numa empresa que tem é o modelo de excelência e gestão como a diretriz principal né e como é que trabalha esses conceitos de governança e compliance lá na Irani fala um pouquinho para a gente bom eu tô como eu falei eu tô na Irani desde 2007 e eu já escuto né a gente falar de do Meg né na Irani há muito tempo eu não lembro exatamente se quando eu entrei na empresa a gente já tinha o modelo implantado se ele estava em plantação é mas então são quase 13 anos aí né que eu tenho que eu tenho contato com esse modelo é o que que eu posso falar assim da minha experiência né com relação a uma área de apoio que não tá envolvida diretamente no processo produtivo a gente sempre teve oportunidade com a forma né de trabalhar do Meg de estar revisitando os nossos processos os nossos procedimentos o nosso modelo de gestão a nossa forma de fazer né e o que que é bacana disso né quando você passa por uma entrevista ou que você se vê se vê parando para olhar a tua forma de fazer você encontra várias coisas você vê processos que você tá fazendo de uma forma adequada você identifica oportunidades de melhoria né você identifica novas formas de fazer e com o passar do tempo com o passar dos anos você vai aprimorando né você vai vendo que você sempre tem alguma coisa melhorar que sempre tem uma oportunidade de trazer alguma coisa nova e você vai organizando a empresa você vai organizando os setores você vai organizando os departamentos e aquilo ali deixa de ser uma obrigação entre aspas e passa a ser uma coisa natural de dia a dia né você tá revisitando você tá olhando o teu modelo e tá sempre evoluindo e isso que isso é uma das 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 premissas assim que eu acho mais bacana porque você incorpora isso de uma forma tão natural né na 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 da sua prática diária que você vai evoluindo e vai melhorando e vai trazendo a excelência sem se sentir cobrado para isso né e e automaticamente todo o teu modelo de governança ele melhora porque a partir do momento que você implementa melhorias de controles melhorias de processos né que você tem a a a o teu processo em si é estruturado né você vai ficando mais mais maduro vai ficando mais completo é no que tange a processo controle processo controle forma de fazer né e isso vai dando uma uma maturidade no engajamento para as equipes para forma de trabalhar é enfim é um pouco um pouco um pouco disso assim que eu sinto né é essa melhoria é esse olhar para governança de você amadurecer e e uma e uma coisa assim que que eu percebo como um diferencial é nesse momento de pandemia né que todas as empresas é se obrigaram a olhar a se olhar e agora o que que eu vou fazer como que eu vou fazer né uma empresa como a nossa que já está madura em olhar os processos continuamente é o tempo de resposta de ação do que você precisa fazer ele é ele é importado né porque como você tá sempre revisitando sempre olhando né e sempre amadurecendo com relação a tudo ali num momento como esse que é uma crise que ninguém sabe muito para onde ir porque você não tem um precedente para olhar e dizer não a gente pode seguir dessa forma você acaba tendo uma uma capacidade de resposta muito maior de empresas que não estão organizadas ou que não estão acostumadas a olhar para o seus processos e para o seu modelo de gestão é legal Cassandra porque é um dos pilares da governança né das boas práticas de governança do IBGC é a questão da responsabilidade corporativa né então trabalhar empresas como a federação das indústrias como como a irani que tem uma estrutura de governança em bem consistente né a irani acabou de abrir a fazer um IPO aí né fazer um IPO uma abertura de capital então o quanto isso valoriza você trabalhar numa empresa que preza por essas questões de governança e compliance né então tem um dos pilares é a responsabilidade corporativa e nesse momento de pandemia na fiesc a gente se questionava muito né porque nós temos um propósito fundamental que é de representar e desenvolver a indústria catarinense é melhorando a qualidade de vida das pessoas e e e e essa responsabilidade corporativa alinhada a esse propósito traz um desafio a mais para as nossas organizações né a Nayara que estamos nos acompanhando também aí desejando sucesso nessa disseminação das boas práticas de compliance e que a gente agradece a audiência né qualificada é também tem esse grande desafio no governo do estado que é o compliance que é ter uma estrutura de governança seguindo as questões de compliance né e o quanto é bom você trabalhar numa empresa desse que tem essas questões muito bem definidas né é por exemplo um fundamento que tá muito ligado a esse pilar um fundamento do MEG que tá muito é ligado a responsabilidade a responsabilidade corporativa que é um dos pilares do da governança é o desenvolvimento sustentável né é pensar no nosso desenvolvimento sem comprometer as gerações futuras desenvolverem o seu exemplificando isso lá na fiesc por exemplo nós brigamos muito lutamos né defendemos os interesses da indústria para manter as indústria o máximo possível abertas funcionando porém em momento algum né nós fizemos essa defesa sem também defender a questão de opa devemos temos que manter a indústria funcionando para produzir alimentos para produzir medicamentos para produzir embalagens no caso da irani né mas sem se sem deixar de se preocupar com a saúde da população e com a saúde das pessoas que trabalham na nossa empresa então o presidente mario sempre ia para para a mídia e falava abertamente olha precisamos manter esse setor aberto porém seguindo todos os protocolos e aí o sese foi uma referência em trabalhar em protocolos de saúde e segurança para garantir que essas pessoas e a população não estariam em risco né então isso é um grande desafio é pensar no nosso desenvolvimento sim sem comprometer as gerações futuras de se desenvolverem isso é responsabilidade corporativa e isso a gente vê claramente também essa preocupação com desenvolvimento sustentável na celulose irani você podia falar um pouquinho para nós aí como é que funciona essa questão do compliance da governança nessa questão do desenvolvimento sustentável como é que a governança interage com esse fundamento é então é a gente sempre o o a área de compliance na irani ela é uma área nova né a gente implantou ela efetivamente como uma área ganhando corpo né desde janeiro mas a gente já trabalhava em conjunto com os demais colegas gerentes industriais e os demais gerentes das áreas de apoio em que sentido né em você atender a legislação você não deixar de fazer negócio você ser um compliance parceiro porque existe forma de fazer negócio de você você ser sustentável de você garantir né a perpetuidade de você garantir o desenvolvimento das gerações futuras de você garantir o desenvolvimento das comunidades que você atua sendo compliance estando em compliance né atendendo a legislação né então a o posicionamento que a gente tem que a gente vem trabalhando dentro da companhia é nesse sentido a gente quer que a companhia se desenvolva a gente quer que a irani cresça a gente quer que as nossas comunidades de entorno se desenvolva que os nossos parceiros comerciais se desenvolvam né e para isso a gente se coloca como um compliance parceiro das áreas de negócio viabilizando aquilo que a gente precisa fazer obviamente atendendo legislação ambiental legislação trabalhista né é como tu disse a gente precisa estar trabalhando porque a gente faz parte da cadeia de suprimentos das atividades essenciais né de alimentos de remédios mas a gente não pode colocar as pessoas que trabalham com a gente ou os nossos fornecedores em risco né então é um conjunto né você olha para obra toda né atendimento de legislação governança a vida né o interesse da sociedade de entorno e é muito bacana assim porque você vê que é uma coisa natural né não é uma coisa forçada assim que empresa tem que se esforçar para para desenvolver isso né já tá embutido na cabeça das pessoas quando as pessoas quando as lideranças os próprios colaboradores né falam sobre os assuntos a gente já respira isso a gente já já respira o compliance a gente já respira a sustentabilidade já tá na nossa cultura nosso desenvolvimento muito legal e ver como esse tema é importante né nós estamos falando com a plateia aí super seleta caçana né a gente tem aí o o nosso presidente zardo o nosso presidente leandro farina também que é da celulose irani mostrando né vários diretores nossos do excelência aí o glauco a renata enfim é ruim nominar porque a gente não consegue acompanhar todo mundo aqui né né mas doutor sérgio castro que foi presidente da fim de estar presente senador lá em então tem gente do brasil todo aí por causa do tema da importância desse tema né uma secretária do governo do estado a minha mãe querida tá ali participando minha esposa estão aqui participando da live então é muito legal quando você consegue é trazer um tema né que é um tema interessante para todo mundo né e e uma coisa que eu acho muito legal nessa questão de 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 compliance também e de governança questão da equidade né que essas empresas têm eu tenho um exemplo agora pouco da equidade sim precisamos de desenvolvimento econômico sem comprometer as pessoas né então tem que equilibrar isso é a irania acabou é de que o que a equidade é um outro pilar da governança corporativa né então a celulose irani acabou de abrir as ações para o mercado né então a a fez um ipo aí é de sucesso captou bastante recursos né mas isso traz um um esforço a mais por parte da organização da governança que é também dos direitos das minorias né dos sócios minoritários do equilíbrio dessas forças né então tem muito a ver com o nosso fundamento que é o compromisso com as partes interessadas o meg ele trata né o nosso modelo de excelência em gestão o meg é tem tudo a ver com esse compromisso com as partes interessadas com essa visão com esse pensamento sistêmico de uma organização porque sim o acionista é extremamente importante mas não só o grande acionista o pequeno também né outras partes as pessoas são muito importantes no exemplo que eu dei agora pouco da federação é a sociedade é importante o governo é importante então todas as partes interessadas os fornecedores são importantes eles têm que respirar esses valores da nossa organização né então preciso olhar para as partes interessadas como um todo né e isso tá muito a ver com a equidade dentro dos princípios da boa governança então como é que vocês equilibram aí esses interesses diversos numa empresa de sucesso como essa lozirani é e como é que vocês tratam essa questão da equidade e esse e o meg como é que vocês trabalham isso então né eu tava na semana passada quando saiu a notícia do do ipo e a gente começa a refletir tudo que isso representa, não só como profissional, né, fazendo parte desse momento aí da história da companhia, mas especialmente o que isso representa no contexto como um todo. É como tu bem disse, né, tem os acionistas, tem os funcionários, tem as comunidades de entorno, e aí quando a gente começa a refletir e parar para pensar o quanto a Irani vai investir, né, numa região pequena como é Campina da Alegria. Talvez nem todo mundo que está assistindo a live saiba, né, aonde fica Campina da Alegria, né, mas o quanto isso representa para a comunidade local aqui, essa questão do investimento, a própria fábrica de Minas Gerais, né, que também vai receber investimento. Então, é um ciclo, né, a empresa está tendo a oportunidade de investir, de aumentar, né, de melhorar, e isso também acaba desenvolvendo as comunidades, beneficiando, na verdade, não desenvolvendo, mas beneficiando, né, todo mundo que está no entorno, né, porque você vai trazer investimento, você vai trazer inovação, você vai trazer tecnologia, né, então a gente tem esse, a questão da equidade muito presente e muito latente, né, porque há uma responsabilidade, a empresa tem uma responsabilidade social naquele ambiente que ela está, né. A gente tem, sim, não temos que ter vergonha de visar o lucro, não temos que ter vergonha, porque é isso que faz a empresa se manter em pé, mas a gente também tem que olhar para as pessoas que trabalham para a gente, para os nossos fornecedores, para aquela comunidade que a gente está inserido, né, e fazer com que esse desenvolvimento, ele seja cíclico, né, que todo mundo que está no nosso contexto também se desenvolva, também a madureza, também tenha oportunidades, né, então, é, é, eu vejo muito disso, assim, na, na, na Irani, né, a gente se preocupa efetivamente com o todo, né, e que haja esse equilíbrio de desenvolvimento. É verdade, é, 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 e é bom trabalhar em empresas assim, né, é, eu sempre tive uma visão dos departamentos, jurídicos, Cassandra, e aí era até um preconceito que eu tinha, hoje eu também, a minha área, eu coordeno, na verdade, 141 área de desenvolvimento associativo na Fiesc, que são 141 sindicatos patronais, aliás, tem vários presidentes aí, o Everaldo, eu vi vários presidentes de sindicato aí, do CIMEL, que estão correndo atrás disso, né, e a minha área também foi para a área jurídica da Fiesc, o diretor institucional e jurídico é o doutor Carlos Kurtz, né, que nos representa muito bem, mas eu sempre vi uma área muito do não pode, é uma área do controle, é uma área, cuidado, aqui tem um risco muito grande, então, e a gestão, ela tem tudo a ver com o empreendedorismo, né, do arriscar, né, enquanto um é um pouco mais avesso ao risco que a área de, 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 jurídica, né, e é o papel dela dar segurança jurídica para a empresa, né, e o outro é o empreender, então, buscar o equilíbrio disso sempre me pareceu algo um pouco mais difícil no meio jurídico, né, E como é que, como é que é essa vida aí dentro do empreendedorismo, que a gente conhece muito bem os gestores, inclusive alguns deles, gestores da Irani, fazem parte da diretoria da federação, né, a gente sabe o espírito empreendedor que há dentro de uma empresa como a Irani, a Celulose Irani, uma baita de um player aí no setor que vocês atuam, e a parte jurídica às vezes ter que frear isso, né, dar segurança jurídica, fala um pouquinho para nós desse mundo aí, o MEG, quer puxar para desenvolver, às vezes eu tenho que segurar para dar segurança, deve ser um desafio muito grande, né, conta um pouquinho para a gente como é que é desse teu desafio. Então, Léo, antes de eu virar uma liderança na Irani, quando eu era advogada ainda, eu fiz um MBA de gestão empresarial, exatamente no sentido de abrir a cabeça com relação à realização de negócio. A partir desse marco, posso dizer assim, a partir do MBA que eu fiz, eu percebi que você tem que ser um jurídico fazedor de negócio e não um jurídico impedidor de negócio. Então, a gente tem os valores da empresa muito latentes, né, questão de responsabilidade ambiental, cumprimento de normas e legislação, ética, transparência, integridade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, sim, que empreender. Então, eu me considero um pouco diferenciada nesse sentido, porque como eu busquei esse MBA antes de eu ser uma liderança, antes de eu estar conduzindo o departamento jurídico, quando eu passei a ser a liderança principal do setor, eu já comecei a trabalhar com o meu time, o advogado fazedor de negócio, né? Então, a gente precisa buscar viabilizar. Obviamente que se for alguma coisa que envolve um risco muito grande, um descumprimento de legislação, né? Alguma coisa que pode trazer um dano para a empresa, seja de imagem, seja ambiental, seja trabalhista, a gente barra, mas a gente sempre tenta construir alternativas, né, talvez não exatamente daquela forma como o gestor gostaria de fazer, mas construindo alternativas ou trazendo outros caminhos para que aquele negócio seja viabilizado. Talvez não exatamente no modelo que ele estava formatado, né, mas com o menor risco, cumprindo legislação, atendendo. Então, eu puxo muito, assim, o meu time no sentido de, gente, o jurídico, ele tem que ser o último setor a ser lembrado, né? A gente tem que ser lembrado como assim, ah, vamos consultar o jurídico porque eles vão nos dar alguma alternativa, eles vão trazer alguma ideia legal para a gente conseguir fazer e para a gente conseguir resolver, porque o jurídico que emperra, o jurídico que impede, né, que só diz não, não pode, não deve, não faça, tá, tá bom, não pode, não deve, não faça, mas então me ajuda a fazer, né? Então, é isso que eu busco muito provocar no time jurídico e também agora no time de compliance que a gente tem que ser parceiro das áreas de negócio. A gente tem, sim, que atender legislação, a gente tem que atender normas e regulamentos, mas a gente não é um órgão fiscalizador dentro da empresa. A gente é um órgão que vai levar as áreas a fazer o negócio ou a executar aquilo que elas precisam da maneira mais adequada possível, da maneira mais correta possível, atendendo princípios da empresa, valores, normas, legislações, respeitando, né, as pessoas, especialmente clientes e fornecedores. Então, isso é uma coisa que eu cobro bastante, né, e eu acho que é um diferencial de departamento jurídico você adotar essa postura, porque só dizer não, qualquer um fala. É muito fácil dizer não. É verdade. Muito legal, né, o Rodrigo Menster também, que é um amigão nosso aí, consultor de mão cheia, um palestrante nosso de toda hora, e está falando, reforçando o que você fala, né, Cassandra? Ele diz, saúde e segurança vai na mesma esteira do que a doutora Cassandra indicou. é parte do negócio, viabiliza e dá valor ao mesmo. Então, é isso que você colocou para a gente, né, atuar de forma a gerar valor para o negócio, respeitando as partes. Então, acho que isso é fantástico. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Aliás, nós estamos com uma plateia altamente seleta aqui, a Karine Velasquez, que foi tua colega por muito tempo, foi minha colega também, de trabalho, está mandando um abração. Estamos com o Daniel Tenconi aí, que é o gestor do SESI Senai, o Fabrício também, que é o diretor regional do Senai, mandando um abração aí, valorizando nossa live, né. E tem uma pergunta aqui que o nosso mestre e guru, o Zardo, né, que foi o nosso presidente benemérito do Excelência, o presidente Zardo, faz parte do conselho hoje, e ele está perguntando que ações concretas a Irani tem para combater o vírus da corrupção, né. Então, quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de empresas corporativas como a nossa, a gente está sempre sujeito a esse vírus pior do que a Covid, mais desastroso que a própria Covid, que é a corrupção. E o Zardo, além de nosso presidente benemérito, ele é presidente do Observatório Social de Flanópolis, faz parte da diretoria do Observatório do Estado de Santa Catarina, um trabalho fantástico, aliás, eu sempre me voluntario para fazer planejamento estratégico desses observatórios sociais dessas organizações, né, porque fazem um trabalho maravilhoso que é de mexer nessa ferida que dói na nossa organização, né. Então, ele faz essa pergunta que eu acho muito legal que empresas que têm uma boa governança e que têm o compliance, o estrito atendimento às regras, na sua essência, como é o caso da federação que eu trabalho, como é o caso da celulose iraní, como é que ações concretas vocês têm para evitar a corrupção de se enfreada que nós temos no país aí? Fala um pouquinho para nós, mecanismos para minimizar isso. Logo depois que eu entrei na iraní, a gente teve a nossa primeira versão do Código de Conduta Ética, na época era Código de Ética, onde a gente já trazia, né, algumas questões relacionadas à corrupção. E em 2016, a gente definiu por a gente ter o nosso... Então, a gente trouxe alguns mecanismos, na verdade... Léo? Oi? Eu não estava ali na sua... Agora, mas acho que é Sandra. Tô. Vou falar um pouquinho. Voltou. Voltou. Na Fiesc... Tem uns sindicatos patronais e trabalha com o governo, realmente interagindo com ele. E é muito bom também termos esse... Nós temos um... ...dentro da federação com a auditoria que é uma... Temos uma... ...principal... Léo, a tua conexão... ...que é uma... ...deção comunica... ...que é algo que faz que a gente... ...efetivamente que combate esse vírus maligno aí que é o nosso... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oi, você me escuta? Melhorou. Tá bem. Bom, então em 2017, como eu estava... a diretoria desse... ...que a gente... ...escrever as boas práticas... ...de gestão, né? Trazendo isso no programa de integridade. Então, uma das regras que a gente tem, ela está relacionada a... ...contato... ...com agentes públicos. Por exemplo, você... ...se eu contrato... ...uma empresa para prestar um serviço para mim... ...fizer com a gente... ...público, né? Todos os... ...contatos que for fazer com o agente público, alguém da empresa dá... ...que é... Léo, a tua conta ruim para mim. Você me escuta? Gente... Tem que estar ruim aqui. Eu vou te excluir... ...de novo... Estamos tendo um probleminha técnico aqui, pessoal. Mas a gente já vai resolver isso aí. A minha acho difícil porque é... Vamos ver aqui... Muito bem... Acho que agora vai dar. Fechou. Agora vai dar certo. As probleminhas acontecem, né, pessoal? Live é assim mesmo. Às vezes a gente tem essas dificuldades, esses delays aí. eu acho que temos um probleminha de comunidade... Agora já melhorou bastante. Melhorou, né? Cassandra... Pode... Não sei se quer complementar a tua resposta. Sim. Eu vou... Eu vou... Vou falar novamente. Então, com a vinda do programa da integridade, a gente trouxe algumas regras que a gente já adotava no dia a dia. A gente acabou escrevendo essas regras. Então, são práticas que a gente tem. Por exemplo, se eu contrato uma empresa para tirar uma licença ambiental para mim ou fazer algum serviço que está vinculado a algum órgão público, se há necessidade dessa empresa fazer uma reunião com o órgão público, sempre alguém da IRANI tem que estar presente. Por que isso? Porque você evita que daqui a pouco esse prestador de serviço esteja praticando um ato de corrupção sem você ter conhecimento. Então, isso é uma das formas que a gente utiliza. A gente também tem proibição para a contratação de ex-servidores públicos. você tem alguns critérios, alguns requisitos que você precisa atender para poder fazer uma contratação de um ex-servidor público, mesmo que ele seja aposentado, especialmente se o serviço que ele vai prestar está vinculado àquele órgão que ele trabalhava. Então, são alguns mecanismos que a gente tenta barrar. E, obviamente, a gente tem proibição expressa. nenhum funcionário da empresa ou executivo está autorizado a praticar atos de corrupção. Isso é uma falta gravíssima sujeita à demissão por justa causa de vinculação na empresa. Então, esse assunto é conduzido de uma forma muito séria e muito, até posso dizer assim, rígida no sentido de que a gente não aceita esse tipo de ação, esse tipo de atitude, porque se a gente investe tanto em desenvolvimento de liderança, se a gente investe tanto em modelo de gestão, se a gente quer ser uma empresa diferenciada, se a gente quer ser uma das melhores empresas para se trabalhar, se a gente quer trazer um desenvolvimento sustentável para aquelas comunidades onde a gente está inserido, para os filhos dos nossos funcionários, que tipo de exemplo que eu vou dar se eu atingir os meus objetivos através de atos de corrupção. Então, isso é um assunto fora de pauta, é inaceitável. Você faz a transformação pelo exemplo, você vai mudar aquela comunidade onde você está inserido através do exemplo, seja a empresa, seja o profissional, seja o pai, seja a mãe em casa. Então, se você quer uma sociedade melhor, se você busca um governo melhor, se você quer estar inserido em políticas públicas melhores, o exemplo tem que partir de ti e não fazer a coisa errada. Perfeito. E isso tem tudo a ver com o nosso MEG, que é o liderança transformadora. É aquele líder que transforma a organização. E como é que ele transforma? Pelo exemplo. Primeira coisa que você tem que fazer enquanto líder é dar o exemplo daquilo que você... Não adianta criar um código de ética, criar um canal de reclamações, sugestões, e não exercitar e não praticar essas coisas pelo exemplo que a gente tem. Então, é muito importante que a gente efetivamente, enquanto líder e toda a liderança da empresa, pratiquem esse fundamento, que é essa liderança transformadora que muda a organização pelo próprio exemplo. Então, acho que é muito legal quando se fala isso e a gente vê que todas as coisas que você coloca convergem para o que o modelo de excelência em gestão prega e para os princípios de boas práticas de governança e de compliance. É muito bom a gente também a gente tem pequenas empresas aqui participando, profissionais de outras organizações, sindicatos, a gente está implantando, inclusive eu estou implantando agora o modelo sindicato compliance na Fiesc, que é um projeto para a gente garantir o estrito atendimento das regras e das normas com os sindicatos. O pessoal às vezes diz que a gente é um pouco louco, não é Cassandra? Mas não é, na verdade a gente é gestora, a gente quer fazer a diferença pela gestão. Então eu aplico essas metodologias e nós temos feito coisas muito legais, por exemplo, eu já tenho três sindicatos que são reconhecidos no prêmio catarinense de excelência. Aliás, depois quero falar um pouquinho mais do movimento catarinense de excelência também. Já tem três sindicatos, tem um sindicato que já é reconhecido no 250 pontos ouro, que é o CIMEB de Blumenau, o CIMEB de Rio do Sul já está em buscando 250, já ganhou o 125, o CIMEC de Chapecó também já está, já ganhou o 125, o CIMEL de Lages até o presidente Everaldo, o Fábio estão aí participando, também está na busca de ser reconhecido. Então é muito legal quando a gente vê um sindicato que é uma pequena organização e quando eu falo de sindicato, eu estou falando de sindicato patronal, são os sindicatos que defendem os interesses da indústria e da sociedade como um todo, porque a indústria faz a diferença na sociedade, não tenho a menor dúvida disso, mas é muito legal quando você pega uma pequena organização que é um sindicato patronal, cujo 99% da força de trabalho é empresário voluntário que dedica a sua energia, o seu conhecimento para aquele sindicato, implantando um modelo de excelência em gestão, implantando um programa de governança que nós estamos fazendo. Então brilha os olhos e faz e faz bem feito. Então a gente, é muito legal isso, ver que pequenas organizações também podem aplicar o modelo. Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho. E esse é um ponto extremamente importante, Léo, que tu traz, porque às vezes as pessoas têm uma visão de que governança corporativa, compliance, ética, é para a empresa grande. E não é. A ética, a boa prática, um bom modelo de gestão, ele pode ser feito numa empresa que tem um funcionário ou uma empresa que tem 10 mil funcionários. Sem dúvida. O que vai fazer a diferença é a liderança. A pessoa que está à frente da organização, seja da pequena, seja da grande, se a pessoa tiver boa vontade, se ela tiver boa intenção, há várias formas de fazer governança corporativa, há várias formas de você estar em compliance sem que isso custe muito dinheiro. Sem que isso traga, você tenha que ter um recurso, uma estrutura muito grande. Então, esse é um ponto que tu traz que é super bacana, assim que qualquer empresa que esteja disposta, independente do seu tamanho, ela vai conseguir ter um modelo de gestão excelente, ela vai ter lideranças excelentes, ela vai conseguir desenvolver a comunidade onde ela está inserida, ela vai conseguir se desenvolver e se perpetuar. Então, é muito legal esse trabalho que vocês fazem de estar levando um modelo de excelência para os sindicatos e para empresas menores, para empresas pequenas, é muito bacana mesmo, porque é só assim, o pequeno, o médio, o grande, quando todo mundo estiver inserido nesse mesmo contexto, nessa mesma vontade de fazer a diferença e ver que pode fazer a diferença, que você não precisa investir altos valores, que com recursos pequenos você consegue fazer a diferença, é que a gente vai conseguir transformar efetivamente a sociedade, que a gente vai conseguir ter pensamentos diferentes, ter pensamentos mais éticos e deixar uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os filhos dos nossos funcionários, para as crianças que estão vindo aí. Legal. É isso aí, concordo plenamente contigo, a gente pensa muito igual nessa linha aí, mas deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, mandando um abraço para o Paulo Merler, que é meu amigão aí, examinador do PNQ, é um dos líderes lá também do PGQP, no Rio Grande do Sul, que é o programa Gaúcho Qualidade e Produtividade, um amigo de longa data aí, do sistema indústria, do Senai também, profissional de altíssima qualidade e um grande amigo. Está perguntando, além de elogiar a live e a sua participação aí também, Cassandra, mas ele pergunta como está estruturada a gestão de riscos, que tem tudo a ver a gestão de risco com compliance também, com governança, e o nosso mestre Gurus Ardo também, na mesma linha, ele fala como a Irani pode ajudar o setor público, nas comunidades onde ele atua, a adotarem a cultura da gestão de risco e compliance. Então, a questão de risco veio à tona aí, e como é que ela entra, a gestão de risco dentro das práticas de governança e compliance da Irani. Fala um pouquinho para a gente. Então, a gestão de riscos eu assumi junto com o compliance, então, estou fazendo a gestão da área de riscos e como que ela funciona? A gente sempre trabalhou a estruturação da gestão de riscos com planilhas da Excel. Hoje, a gente tem um sistema, um módulo no sistema ERP da Irani para fazer a gestão de riscos, mas a gente sempre trabalhou com planilha da Excel. Por que eu estou falando isso? Porque você não precisa ter uma estrutura para fazer gestão de riscos. O que você precisa ter? Você precisa fazer o mapeamento dos seus processos, de como que ele funciona e identificar os riscos que ele traz. E, a partir dali, definir os mitigantes. Ah, eu tenho um processo que ele pode trazer um risco ambiental, um derramamento de óleo, por exemplo. O que eu preciso ter de mitigantes para que esse dano ambiental não ocorra? Então, óbvio, você tem uma matriz, você vai classificar qual o nível desse risco, mas a gestão de riscos é muito importante, primeiro, porque você conhece aquilo que você tem dentro da tua empresa, segundo, porque você tem a oportunidade de estar olhando para os teus processos continuamente, a gente tem um rito anual de revisitar todos os nossos riscos, então, anualmente, a gente olha para os nossos processos, os gestores de riscos olham para os seus processos para identificar se aquilo ali ainda existe, se não existe, e uma coisa que é muito importante na questão da gestão de riscos é que todas as áreas se envolvam, por quê? A gestão de riscos ela não é do jurídico, ela não é do compliance, o jurídico e o compliance eles têm riscos dentro da sua estrutura como área, mas a área, por exemplo, uma área ambiental, o gestor de risco é o gestor daquela área ambiental, uma área produtiva, o gestor do risco é o gestor daquela área produtiva, por quê isso? Porque é ele que está lá no dia a dia, é ele que tem que conhecer todas as forças e fraquezas dentro do setor dele e fazer esse mapeamento e fazer as tratativas para que o risco não se efetive. Perfeito. E com relação à segunda pergunta, como que a gente pode influenciar ou ajudar os setores, a IRENI é uma empresa que é muito aberta, seja para fazer benchmarking, seja para ajudar em planejamento, seja para ajudar, então eu pessoalmente posso me colocar à disposição para auxiliar se alguma prefeitura local ou municipal aqui da região tiver interesse, posso disponibilizar, posso conversar com as pessoas do meu time, não tenho dúvidas que tem pessoas que vão querer ajudar também e eu acho que a gente constrói assim, trocando, é conversando, é fazendo junto, então fico à disposição, se de repente ele quiser entrar em contato comigo para a gente bater um papo, para a gente ver se a gente consegue estruturar alguma coisa, eu estou trabalhando junto com o Eduardo para a gente fazer a estruturação do compliance na excelência, então como eu disse, um trabalho voluntário, o conhecimento que eu tenho eu quero dividir e ele é de graça, então quanto mais eu puder compartilhar, quanto mais pessoas eu puder influenciar para que entrem nessa corrente do bem, então estou à disposição para contribuir da forma como eu puder. Legal, é assim, quer ver um trabalho bem feito, dê para quem tem bastante trabalho, porque quem só quem tem bastante trabalho é que vai ter tempo para fazer, os outros vão dizer que não tem tempo, então a gente está sempre nessa aí, né Cassandra? Mas infelizmente o nosso tempo acabou, eu estou apavorado aqui que já está indo para finalmente, temos mais cinco minutos só para a gente garantir que a live vai ficar ao vivo só por mais sete minutos, então queria que você fizesse as considerações finais, agradecer a participação efetiva de todo mundo, aí, né, a Nayara está colocando aqui para a gente o governo do estado está implantando a gestão de risco no âmbito de 52 órgãos da administração direta e indireta por meio do programa de integridade e compliance, desenvolvido pela secretaria que ela está desenvolvendo. Então legal, já bati um papo com a Nayara aqui agora há pouco, queria trazer ela para essa conversa também, mas o Insta só dá duas pessoas aqui, então vou marcar com a Nayara um dia para a gente fazer um do Movimento Catarinense de Excelência com a Secretaria de Integridade e Governança aí para a gente debater um pouquinho mais esse tema que dá muito pano para a manga, dá muita conversa, né, então antes de passar para tu dar a tua fala final aí, eu só queria falar também, a gente falou um pouco do Movimento Catarinense de Excelência, que é um movimento que eu e você somos signatários aí, estamos doando nossa energia para esse movimento que a gente acredita muito e aí a gente fala de duas grandes empresas aqui, né, de Fiesc, de Celulose Irani, mas o movimento é importante que a gente saiba que o modelo ele serve para qualquer tipo de organização, como eu mesmo falei, dando alguns exemplos de sindicato e é muito fácil, né, de participar dele, você pode participar sendo um examinador, aliás, nós estamos, hoje tive uma reunião, uma live com os examinadores, né, que vão fazer a avaliação do Prêmio Catarinense de Excelência, que é o prêmio que reconhece as organizações que estão implantando o MEG, né, reconhece o nível de, e é um movimento totalmente voluntário, né, a gente se dedica para isso, mas se dedica para isso porque tem um propósito, né, e o propósito é muito próximo do propósito da minha empresa. Na Fiesc, o nosso propósito é representar e desenvolver a indústria catarinense, melhorando a qualidade de vida das pessoas, e no Excelência, o nosso propósito é melhorar o patamar de competitividade das organizações catarinenses, por meio do MEG, que é o modelo de Excelência e Gestão. Então, implantar o MEG é algo que transformou a minha organização, é algo que transformou a celulose irani, é algo que faz a diferença, né. Antes também estava numa outra live ali com o CIMEL, que está formando um grupo de 10 empresas para implantar o PEG, que é o Programa de Excelência e Gestão, que é pegar um grupo de empresas, dividir os custos de um consultor para orientar a empresa na implantação do modelo. Então, assim, são várias formas que você tem de participar. ou pelo prêmio que está na Excelência, ou sendo um examinador voluntário, ou dando sua energia. Então, enfim, é muito legal esse movimento. Outro dia a gente vai falar um pouquinho mais dele. Agora eu vou passar para as suas considerações finais aí para a gente encerrar. Sandra, muito obrigado pelas suas falas. Obrigada, Léo. Eu tive a oportunidade de ouvir a Nayara num evento que eu tive em Florianópolis no início do ano, se eu não me engano, e gostei muito do arrojo dela em trazer isso para dentro do governo do Estado. Então, eu queria aproveitar aqui e parabenizar por ela, por esse trabalho que ela está fazendo. E queria te agradecer, Léo, pelo convite, né, de a gente bater esse papo aqui e agradecer o Leandro Farina que, pela nossa relação de trabalho, me convidou para vir fazer parte da diretoria do Excelência. É um trabalho que eu acredito, o modelo de gestão do MEG é um modelo que eu acredito porque eu acho que ele é um modelo transformador. Então, queria só agradecer a presença de todo mundo, né, de quem esteve aqui nos ouvindo durante esse nosso bate-papo e eu acho que como mensagem final, assim, é incentivar e encorajar. Porque se você acredita, se quem está nos ouvindo acredita que pode fazer a diferença, que pode transformar de alguma forma, que entre em contato com a gente, né, que venha discutir, que venha conversar para que efetivamente transforme, para que coloque suas ideias e suas práticas em ação, seja ela pequenininha ou seja ela grande, mas que dê o primeiro passo, né, para que a gente tenha realmente esse movimento transformador, aí uma sociedade melhor, uma sociedade mais ética, mais digna, mais transparente, que querendo ou não a gente vai deixar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, para quem não vai ter filho, então é isso, é só agradecer mesmo, agradecer pela oportunidade e estou à disposição. Maravilha, Cassandra, também quero agradecer demais aí as pessoas que estiveram conosco, né, muitos amigos, vários diretores, Jacir, Regina, pessoal lá do Excelência, o Gustavo, o Leandro, Farina, enfim, a turma toda aí participando, um monte de colegas de trabalho aí do sindicato, um monte de amigos nossos aí, meus, seus, pai, mãe participando, meus irmãos, enfim, é muito legal, Zardo, essa turma é uma energia porque, e é muito bom falar do Excelência, é muito bom de falar de empresas como a Celulose Irani, que a gente aprende cada vez mais a respeitar, né, a gente já conhece de longa data aí o Leandro é da área de desenvolvimento sustentável, aí já fala bastante das práticas, mas é bom ver também esse lado da governança e do compliance que eu não conhecia, então muito obrigado para os seus ensinamentos, muito obrigado pela sua fala e vamos embora, cada dia crescendo um pouco mais, procurem o Movimento Catarinense de Excelência, o Excelência SC, também conhecido, entra lá na página nossa lá para conhecer um pouquinho mais o movimento, que é um movimento transformador e muito preocupado com isso que a gente falou aqui nessa live de hoje, governança, compliance, atendimento das partes interessadas, desenvolvimento sustentável, agilidade, enfim, pensar sistemicamente, os grandes desafios que as nossas empresas têm hoje, nossa sociedade está passando. Sem dúvida, com o MEG a gente vai muito mais longe, né, juntos a gente é muito mais forte e a gente chega muito mais longe. Forte abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais, Léo. Tchau, tchau. 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 Tchau.